O segundo show da noite ficou por conta de mais uma edição do Baile da Santinha, que aconteceu em Porto Seguro na Bahia. Vem agora com os melhores momentos. Foi menagem, foi putaria, preciso ouvir você. Foi o que, Porto? Foi menagem, foi putaria, só preciso saber quem vai amanhecer com o GG, faz o L, faz o L. É mais uma do GG, sai do meio, olha dinheiro, e só rola é louco, e no reflexo, roda a mão direita em cima e diz. Foi o que, foi o que? Foi menagem, foi menagem, foi menagem. Um, dois, um, dois, seis, eu te amo, putaria, encalibre o corpo, que hoje é dia, descendo na putaria, descendo na putaria, encalibre o corpo. E hoje é dia, descendo na putaria. Tenteira! Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Vá lá pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com corcheiro. Certeza que hoje, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, bora, negão. Bora, pós, joga em cima. Tomei, joga a mão em cima e diz. Várias alvinhas descendo. Eu já estou vendo. Várias alvinhas descendo. Vai descendo, vai descendo. Várias alvinhas descendo. Várias alvinhas descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Empurra o som, Fernão Segura meu baile na santinha Joga a mão e diz Descer, descer, pra ela descer É mais uma do GG É mais uma do GG Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua velha, meu porra Tá muito tesão Se envolve, aí não para Fazer você ficar daqui A noite é dela Hoje ela tá sem freio Tem pogueirinha É agora Foi de presente Toma, toma, toma De lá de tuba Toma, toma Toma, toma, toma Sou gigante desse mundão E a certeza é completa Foi papai que me ensinou Fica com todas elas Na balada eu tiro onda Dia que tem meus na mesa Pra as mulheres fechando Meu palco cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mais ela me... Se for pra morrer o dia Que seja de mulher Ou pra morena que seca Com a viola que quebra Com a loirinha que seca De vagar e sem pressa E pra que fui me apaixonar Você tá pra sair do chão Um, dois Tira o pé no chão Meu amor Fica aqui no meu colchão Camarote, mão pra cima Com gentileza Mantenha as mãos Mantenha as mãos Balança pro lado Pro outro Pro lado Pela cabeça, tá? Vou chamar do início da letra Eu sei que não era Agora não se vai Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar Agora sai do chão Pura, pura, pura E meu amor Não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar O que você tem na sua chave? Você tem na sua chave? Com a garrafa de tequila, Santinha, se acabou a bebida, Santinha. Vamos lá, baby! Com a garrafa de uísque, Santinha, bota a mão na cabeça e vai no chão, e abastece E abastece o fogo que ela desce E abastece o fogo que ela desce E abastece o fogo que ela desce E abastece o fogo que ela desce